É meu povo, parece que chegamos ao fim de uma série, chegamos ao fim de uma saga, uma saga que tinha brotado algumas semanas atrás e que olha só, já tivemos um triste final. Estamos falando da saga da garota gamer, ela, Belle Dauphine, a famosa cosplayer gamer, entre aspas, que estava vendendo água de banho mijada e guspida para os seus fãs, fãs que por sinal esgotaram isso em menos de 48 horas. Sim, ela que estava movimentando gados, mais gados que não sei o que, o gado do gado rural, globo rural, whatever. E agora o que aconteceu? Ela foi oficialmente banida, a conta dela foi suspensa no Instagram. Galera, quem falou com vocês é o Leandro Central e agora eu e o White, nós vamos passar todas as informações dessa Belle Dauphine que, cara, foi suspensa. Que incrível, que momento para se estar vivo, senhoras e senhores, que momento. What a time to be alive. Galera, oficialmente, Belle Dauphine, a garota gamer, gamer, né, entre aspas, foi, entre aspas, banida da internet, né, porque assim, ela ainda tem as contas lá do Twitter, Facebook, provavelmente também deve ter, então, ela foi banida do Instagram, estava fazendo, né, merdinha, né, como sempre, e aí aconteceu isso, é triste para a galera que gostava, né, dela, assim, que gostava de pagar para ela enviar, sei lá, uma aguinha, assim, meio suja. A Herpes, provavelmente, não era verdade, né, quase 100% de certeza que era mentira, mas algumas coisinhas estranhas naquela água tinha, mas não Herpes, mas beleza. Valeu pelo meme, vamos falar real, valeu pelo meme. Não, ela, sem mentira, quem fala que a saga Anthem foi a melhor aqui do canal, está mentindo, foi a dela. É a garota gamer. Galera, vamos passar os detalhes, mas antes, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui na Central, clicar no sininho de notificações, porque a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, diversos assuntos gamers, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever. Mas, bem, a gente já fez diversos vídeos aqui na Central, se você é novo e não conhece, basicamente, a gente tem o que a gente apelidou de Garota Gamer. Ela seria a Belle Delfina, ela tinha 4 milhões de seguidores no Instagram, e basicamente, ela ficava postando foto dela com roupa de personagem ou pouca roupa, em geral. E era basicamente aquela roupa que os otaku curtem, sabe? Aquela roupa de hentai. E ela ficava com a roupa de hentai, fazendo cara de que tá pra levar uma bananada na cara, em tantas palavras, né? É uma palavra yaiuya, yaiyeia, não sei, é uma palavra que descreve ela fazer esse rosto aí que eu não sei descrever, né? Porque é meio esquisito. E aí, um monte de gente seguia ela, um monte de gente adorava ela. Ela era super, mano, ela é bizarra, porque você vê vídeos dela no Instagram dela, tipo, jogando um monte de ovo cru em cima do corpo dela. Ela dentro de uma geladeira com uma lula morta, um polvo morto, né? Olha, não vamos julgá-la, porque olha só, a felicidade tá nos pequenos momentos da vida. E quem nunca quis fazer isso na vida? Quem nunca quis ter um amigo polvo na vida? Quem nunca quis botar o polvo pra ouvir, sei lá, Nirvana na vida? Todo mundo já pensou nisso, cara, eu ouvi, sei lá, Shakira, Ivete Sangalo, né? O povo deve tá ali, né? Tô super feliz com isso, mas é estranho os vídeos dela, por quê? Por que que são estranhos? Por quê? Por quê, cara? Por que é estranho? Porque ela faz umas caras bizarras, ela fica colocando coisas bizarras no corpo, e tem gente que paga por isso. Eu acho que isso é o mais bizarro, velho. Eu não sei se é ela a bizarra ou o público, na moralzinha. Se você curte, não, na moral, vou falar na moral agora com os inscritos. Se você seguia ela porque gostava, comenta aqui embaixo o porquê. Eu quero saber. Se quiser mandar no meu Twitter anônimo, manda uma mensagem pra mim no Twitter. Pode mandar privado, anonimamente, eu não vou dizer quem você é, eu prometo. Só me diz o porquê você gostava disso. Eu sei. Eu queria entender, é só isso. Eu sei porquê. Porque ela fazia um conteúdo, senhoras e senhores, extremamente sexual. A gente tinha vídeo dela com as tetiolas pra fora. Não, mas isso eu entendo. Eu entendo a parte sexual das fotos, dos vídeos. Então, é isso. Eu queria entender o fetiche na parte sexual de ver a mina fazendo cara de retardada. É isso. Aquilo lá... Não sei. Gente, vocês se sentem excitados com uma menina jogando ovo em cima? Eu não. Se minha namorada me mandar um vídeo. Olha aqui, amor. Estou jogando ovos em mim. Eu vou falar, ô, te arranca daqui, velho. Você tá maluca? Vai ter alguém em algum lugar que vai ter interação com isso. Agora, o grande problema é ela comendo ovo cru. Ela pega o ovo e come com casca e tudo. Não, é. Ela pegando miojo comendo cru. Eu acho que é pra chocar, velho. Não, ô, não fala do miojo. Eu já comi miojo cru, é bom, velho. Ah, pelo amor de Deus. Miojo cru é bom. A gente vai brigar com esse vídeo na frente de todo mundo. Vai vender água. Vai vender. E aí, galera, como a gente falou em diversos vídeos, ela chocava a galera com um monte de vídeo bizarro, um monte de coisa estranha, aparentemente pornográfica. E ela tinha um Patreon, né? Ela movimentava o Instagram dela pra chamar a galera pro Patreon. Pra isso, né? Pra vender. Tanto é que ela tinha mais de 4 mil patrons, ganhava milhares de dólares. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Algumas semanas atrás, ela começou a vender água de banho usada dela. Ela, tipo, pegava uns potinhos, colocava água usada de banho, guspia, não sei o que ela fazia naquela porra daquela água, e vendeia 30 doll. Mano, foi um sucesso. E ela só parou de vender porque ela falou que ela não tinha tanto tempo pra tomar banho e também não tinha tanta água na banheira. Olha a desculpa da grande Bel Delfina. Mano, foi um absurdo essa história toda. E aí, o que aconteceu foi... Ela apareceu no Spotlight. Ela teve 15 minutos de fama com essa zoeira, né? A galera tava falando dela. Todo mundo tava falando dela. Todo mundo conhece a garota gamer Bel Delfina. E aí, o que aconteceu foi que, no último dia 19, se você entrasse no Instagram dela, não aparecia nada. Aparecia zero informações falando que essa página não está disponível, o link que você está acessando, ou está quebrado, a página foi removida. E aí, um usuário foi no Reddit e postou um print dele, recebendo uma notificação do Instagram, né? Dizendo que você anonimamente reportou Bel Delfina por nudez e pornografia. E aí, ele aparece ali que nós derrubamos a conta de Bel Delfina. Obrigado por reportar essa conta. Removemos ela do Instagram porque ela estava violando as diretrizes de comunidade. O seu feedback é importante para manter o Instagram uma comunidade segura. Ou seja, senhoras e senhores, derrubaram, né? Acabaram com a conta da Bel Delfina. Ela apareceu na mídia, todo mundo falando dela. Algum momento, alguém ia fazer uma denúncia. Só que eu fico pensando o seguinte, ela já tá no Spotlight já há muito tempo. Ela já tá sendo vista há muito tempo. Por que só agora que alguém denunciou? Ou será que antes denunciavam e não acontecia nada? Será que o Instagram só resolveu fazer isso agora? É meio esquisito, né? Mas, pelo visto aqui, parece ser oficial. Ela foi banida. A gente entra na conta, não dá pra acessar. E agora vem aquela questão, né, Lai? Esse ban vai ser, tipo, permanente? Será que a galera vai ficar órfão das caras dela de Aeal? Sei lá qual é o nome que dão. É isso daí, Aeal, Aeal. Aeal, Aeal. Sei lá, mano. Isso. Será que a galera vai ficar órfão disso? Ou será que vai aparecer uma nova Bel Delfina aí? Não, não se preocupem. Se você gosta de seguir ela, não sei por que você faria isso, mas você gosta. O Twitter dela ainda está ativo. O YouTube dela está ativo. Pode ter certeza que ela... A gente nem vai colocar na tela, né? Porque sabe como é que é, né? Desmonetização. E pode ter certeza que ela vai voltar com outro Instagram, cara. Certeza que ela vai fazer outro Instagram. Porque, assim, inclusive, a gente não sabe se é uma suspensão temporária ou se é permanente. Então ainda existe a possibilidade do Instagram dela voltar com tudo. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente sabe que está offline, sumiu. Inclusive, eu não sei por que, eu não sei o que está acontecendo, ninguém sabe ainda o que está acontecendo, mas no Twitter dela, no dia 19, que foi o dia que o Instagram dela foi derrubada, ela postou três fotos. Ela postou três fotos, que é uma imagem preta, com três números em cada. 5, 4, 3, né? É 5, 4, 3. Peraí, eu vou mandar uma mensagem aqui no WhatsApp para o Celbit, para eles vendarem esse mistério. Inclusive, na foto com o número 4, tem um código com W0384511NQ4173. Você que é um detetive, você que é um Game Theory da vida, se você quiser tentar descobrir o que está acontecendo aqui, eu te convido. Porque eu fiquei curioso, eu fico pensando, será que isso tem alguma coisa, tem alguma ligação com o que está acontecendo, cara? Provavelmente deve ter alguma coisa, ou não também, ela é estranha. Não, eu fico pensando, já pensou se isso daqui é um grande treco de marketing, que ela deletou o Instagram dela? Tá, e essa imagem aí seria o quê? Eu não sei, cara, eu não faço a menor ideia do que eu estou dizendo, mas considerando que ela estava vendendo água de banho usada, eu não duvido nada dela. Bom, mas vamos seguir na lógica de que ela foi banida do Instagram. Isso aí pode ter relação com, sei lá, ela vai criar um novo Insta, mas ela fez 5, 4, 3 e não botou 2, 1. Por que que faltou 2, 1? Parou no 3? Cara, eu não sei o que está acontecendo, mas ela é estranha, velho. Chamo-se, é estranho, é bizarro, mas pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ela vai voltar, cara. 4 milhão de galera seguindo no Instagram, ela vai voltar mais cedo ou mais tarde. Ela pode fazer pedido de revisão, né? Sim, é aquela coisa, a gente não sabe se é suspenso temporário ou eterno, mas mesmo que ela tenha perdido a conta, ela vai criar outra conta, tá ligado? Ó, eu vou ser sincero com vocês, eu gostaria que fosse temporário, porque se ela voltar, tem a chance de criar novos memes. Então eu fico muito feliz se isso acontecer. Ó, mas independente disso, eu só sei que o ban é correto, por quê? Ah, é super. Se o Instagram não quer ter pornografia, né, na plataforma, tá correto, cara. Tem o Twitter, por exemplo, o Twitter é terra de ninguém, não é mesmo? Não, o Twitter pode postar até o pau genial se quiser. Então, whatever, o Twitter pode ficar lá ativo, agora como o Instagram não pode, faz sentido eles tirarem. Porque, desculpa, tinha umas coisas ali que não dava pra falar que não, não é pornográfico, não, não tá mostrando cu, então tá liberado. Ele fala, né, que você pode postar fotos sensuais e tal, mas isso aqui extrapolava o bagulho. Não, era coisa de outro mundo, mas... Mas vamos ver o que vai acontecer com ela, acho que provavelmente, ou ela vai criar outra conta, ou ela vai ficar agora mais ativa no Twitter até levantar um novo Instagram. E vamos ver, porque já fazem dois dias até agora nada dela aparecendo nas mídias, né, cara? Vamos ver o que tá acontecendo com ela, qual que é a novidade. Inclusive, falando de mídia, cara, no Twitter da Central, isso aqui é bem nada a ver, mas eu gostaria de falar que no Twitter da Central, o Jason Orion, ele pegou e criou uma camiseta da Central e foi num evento, cara. Isso foi muito foda, né? Você acredita nisso? Dá uma olhada nessas imagens, mano. Ele foi no museu do videogame lá em São Luís, no Maranhão, e foi ele e o irmão dele com a camiseta da Central, cara. Tipo, a gente não tá vendendo camiseta. E a gente nem pediu também pra eles fazerem isso. Foi, tipo, por livre e espontânea vontade. Ele foi lá, imprimiu, né? Ele foi lá e fez uma camiseta personalizada da Central. E foi pro evento lá do museu do videogame, tipo, andando com a camiseta da Central, velho. Falando da comunidade. Então, mano, o Jason é muito foda. O Jason e o irmão deles são fodas pra caralho. E, mano, esses caras representam a comunidade da Central, velho. Porque a realidade é que nós somos mais do que um canal. A gente é mais do que dois caras que batem no papo. Nós somos uma comunidade. Nós somos uma massa. Exato. Somos gamers pensantes que não têm medo de falar a verdade. A gente tá aqui pra falar a verdade. Debater sobre o que tem que ser debatido. E, cara, vocês são uma extensão de turno. A Central é tudo isso. É eu, o Ait, e é cada um de vocês que estão assistindo. Nós somos uma força, cara. E o Jason representa isso, cara. Vocês representam isso. Então, muito obrigado, velho. De coração. Eu nunca imaginava que isso acontecesse na minha vida, velho. Então, assim, de coração, valeu, Jason. Valeu toda a comunidade da Central. Vocês são fodas. Vocês são maravilhosos. Na moral, velho. Valeu mesmo. Muito obrigado. Digo o mesmo. E, aliás, galera, a gente prova isso pra vocês, que vocês ajudam muito o canal pela forma que a gente faz os vídeos. Porque 90% dos temas que a gente traz é vocês que mandam pra gente. Vocês comentam nos vídeos, vocês mandam no Twitter. Aliás, o Lion coloca aí na edição os três Twitters que a gente tem. O da Central, o meu e o dele, do Lion. Aí você segue a gente lá pra... Lá a gente sempre fica postando coisas mais engraçadinhas, né? Fica interagindo mais. Então, segue a gente lá. Você também pode mandar temas agora no Reddit da Central. A gente criou um subreddit esses dias. A gente ainda tá aprendendo a mexer lá. Mas já tem mais de 100 pessoas. E lá a galera tá mandando notícia doidado. Tá mandando links, tá mandando tudo mais. Então, se você quiser ver algum tema aqui na Central, que a gente manda pro público, você pode postar lá no Reddit da Central. E também, galera, pelas diversas redes sociais. Você pode compartilhar links também com a gente no Twitter, beleza? Resumindo, a Central tá expandindo. Como sempre, né, cara? E ó, pra finalizar com chave de ouro, já que a gente tá falando de suspensão de conta em rede social... Eu não vou, né? Eu vou ter que falar. Senhoras e senhores, a Central é tão foda. A gente tem tanta força. Eu tô falando, velho. Vocês são uma massa. Vocês são fodas. Vocês são uma comunidade fodida. Vocês são tão foda que a gente foi lá e denunciou o Caveira Games. Lembra que a gente fez o vídeo? O youtuber mais escroto e babaca e nojento. Que a gente deu lá dois vídeos dando expose nas coisas que ele tava assediando a Monique do canal Resident Evil Database. Que ele tava lá compartilhando pornografia de criança na live. Que ele tava fazendo um monte de merda. A gente foi lá, denunciamos um monte de fãs da Central. Foram lá e denunciaram o Twitter dele. E olha só, ontem mesmo a gente teve essa incrível notícia. Que a conta do Twitter do Caveira Games foi suspensa. Suspenderam por violar as regras do Twitter. Então, galera, vocês são fodas, velho. Vocês são fodas. Eu tô falando, vocês são incríveis. Então, muito obrigado por tudo. Por estarem acompanhando, por estarem se envolvendo, por estarem participando. Vocês são incríveis mesmo. E bora que bora. A verdade tem que ser dita. A gente tem que debater mesmo. Doa quem doer. Não tenho chupada. Aqui a Central assim, não tenho chupada. E somos gamers de verdade, né, velho. Somos gamers de verdade. A gente quer melhorar a indústria dos games. A gente quer acabar com a porra de loot box. Acabar com essa safadeza de microtronização. E fazer as empresas terem respeito com a gente, não é mesmo? Então, bora que bora. Juntos, somos todos central, velho. Somos todos central. Bem, qual que é a sua opinião, afinal, em relação a essa suspensão da Garota Gamer? O que você acha? Você acha que ela vai voltar? O que você pretende mandar pra gente no Reddit, no Twitter? Deixa a sua opinião nos comentários. Bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder os nossos upload, fechou? Enfim, quem falou que vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu!